A creatina é um suplemento dietético muito utilizado por atletas e fisiculturistas. Ela traz um alto desempenho e aumento da massa muscular. Ela é encontrada naturalmente no nosso corpo, principalmente nos músculos, e desempenha um papel fundamental na produção de energia em atividades de alta intensidade. No entanto, muitas pessoas se perguntam, Quando a creatina começa a fazer efeito após o início da suplementação? A resposta para essa pergunta não é tão simples, pois vários fatores influenciam para que a creatina possa trazer resultados visíveis. Então vamos explorar um pouco dos fatores para tirar as nossas dúvidas. A primeira delas é a forma da creatina. Ela é encontrada de diferentes formas e de diferentes jeitos de usar. A mono hidratada, geralmente a mais indicada para altos desempenhos. Além disso, ainda tem a dosagem, a sua dieta e o seu treinamento. As características individuais influenciam muito, pois cada pessoa possui um organismo diferente. Portanto, é importante manter a suplementação e os seus treinamentos. E além disso, ter o acompanhamento de um profissional. E se você já usa ou vai começar a fazer o uso da creatina, quero dizer que você encontra dentro do site da Nutriblu. Aqui embaixo na descrição, terá um link disponível que dará direto no site. Ou você pode acessar www.nutriblu.com.br Dentro do site você também encontra cupons de desconto. Então, aproveita! Tchau! 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 Tchau!